Ah, mas oscila demais, mas gente, olha isso, olha meu ping, cai no servidor brasileiro, como eu sei, como eu sei que meu ping chegou a 60, gente, ele nunca chegou a 60 na vida, no mundo, vocês não estão entendendo, olha ali ó, 90, 90, 80, 110, gente, 92, nunca chegou isso meu ping no mundo, olha eu agachando, olha eu agachando. Gente, olha isso, 75, olha eu agachando, gente, vocês nunca me viram agachar assim na vida, meu Deus do céu, muito bom, muito bom, gostei, caímos em server do EI e está aprovado, gostei. Obrigado.